E aí galera, aqui quem fala é o Elcio E hoje eu tô mandando mais um vídeo de destruição E hoje nós vamos destruir mais uma cidade Olha ela aqui, peraí, desculpa lá Já tá construindo, ela é um pouco grande Eu vou tá aqui destruindo essa cidade Fez, destrua, ué Vou pausar aqui até eu chegar lá Galera, nós tá aqui Nós já vamos começar por aqui, ó Ninguém pode ver a gente, manda desistir O vídeo vai estragar, né? Os caras colocam a moda e fica ruim, mundo Anda, meu irmão Perder a cara Ó do cara Fio da mãe Ah, amor, quero sair Ó a escada do cara Deixa eu descer aqui Tá bom aí Aí joga a cedrejinha Aí joga a cedrejinha de cara Vem daí, vem daí Tá pegando fogo, bicho Vem daí Bombeiro, bombeiro Agora eu vou procurar uma casa bonita pra destruir Uma casa grande, uma casa grande Já foi uma Agora vai a outra Não Vem daí Vem daí Vem daí Vem Vem aí Vem aí Vem aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.